Música Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Diz quem nos fala é o Diácono Del Clécio Da Assembleia de Deus aqui Em Paulo Afonso, Bahia Nós estamos no canal, no Youtube, né? Canal da Família Canal que mais cresce no Youtube Canal Del Clécio Pedro É isso aí Estamos juntos, meus irmãos Se você que não é inscrito, se inscreva Nosso canal, tá certo? Aperta o nome de se inscrever O nome vermelhinho, se inscrever Depois aperta o sininho Deixa o sininho pretinho, tá bom? Depois aperta o joinha Não esqueça de apertar o joinha Você que é inscrito Assiste os nossos vídeos Deixa o like, não esqueça Deixar o like, tá bom? Glória a Deus Meus irmãos A palavra de Deus A palavra do dia Se encontra no Evangelho A palavra de Jesus Cristo Doutor Lucas escreveu Lucas 13 E o 10 Lucas capítulo 13 versículo 10 Tá certo? Para a nossa meditação A cura de Deus A cura de uma mulher paralítica Andava cura de Deus Andava curvada E não podia de modo algum Endireitar-se E vendo Jesus E vendo Jesus Chamou-a A si Chamou a si E disse Mulher Estar livre Da tua enfermidade Impondo as mãos Sobre ela Sobre ela Logo Se endireitou E ela Glorificava A Deus Oh glória Senhor meu Deus Senhor meu Pai Tua palavra É fiel Verdadeira Jesus É digna De toda aceitação Oh meu Deus Oh meu Pai Perdoe meus pecados Perdoe As fraquezas A impureza Vai tirando de mim Que nada Impensa Do Senhor Falar Nesta manhã Com teu povo Estão do outro lado Para ouvir a tua voz Através da tua palavra Oh meu Deus Oh meu Pai Eu creio Que esta palavra É a boca de Deus Falando Com teu povo Do outro lado Espírito Santo Da verdade Esclareça O mistério Desta palavra Em nome de Jesus Amém Meus irmãos A cura De uma mulher Paralítica Aleluia Aonde Jesus Aonde Jesus Passava Pessoas Recebia milagres Pessoas Eram curadas Glória a Deus Jesus No sábado Ele ensinava Em uma das sinagogas Ali Em Israel Na época Glória a Deus E Jesus E Jesus dando O seu ensinamento O seu sermão Ali Eis que é Que estava ali Com a mulher Que tinha um espírito De enfermidade Esta mulher Estava enferma Ela vivia Encurvada Esta mulher Era paralítica Aleluia Glória a Deus Ela tinha um espírito De enfermidade Que já havia Dezoito anos Dezoito anos Sofrendo Aleluia E Jesus Como é Especialista Em curar Em ressuscitar Mortos Ou glórias Em operar Muitas maravilhas Meu Jesus Operou Muitos milagres O meu Jesus Operou Milhares Aleluia De milagres Glória a Deus Glória a Deus Meu Jesus Especialista Em curar Em operar Milagres Ou glória Meu Jesus Operou Milhões De milagres Que esta Bíblia Não daria Para escrever E não deu E teve Muitos milagres Que não foi registrado Nesta Bíblia Ou glória E o Jesus Onde passava Muitas pessoas Eram curadas E até hoje Ele cura Através Dos seus Pequenininhos Dos seus servos Que estão na terra A serviço dele Porque ele disse A ordenança De Jesus Foi para os discípulos E de fazeis discípulos Aleluia E de por todo o mundo Pregai o evangelho A toda criatura Quem crê E for batizado Será salvo Aleluia Jesus disse que Aleluia Operais Milagres Maravilha Colocarão as mãos Sobre enfermos E serão curados E serão curados Glória a Deus A ordenança De Jesus Para nós Aleluia Para ir Por todo o mundo Pregar O evangelho E Jesus Nos deu Nos deu Autoridade Para repreender Espírito de enfermidade Expulsar demônios Expulsar Espírito de enfermidade Nas pessoas E se beber Alguma coisa Mortífera De morte Não fará Mal Dando algum Aquele que é Servo de Deus Oh glória Eu creio Nesta palavra E Jesus Operava Muitos milagres Está registrado No livro de Mateus De Marcos Aleluia De Lucas De João Ato dos apóstolos Os apóstolos Operaram Maravilha Em nome de Jesus Aleluia Até Apocalipse Você vai ver Os milagres De Jesus Mesmo Jesus Morreu Ressuscitou Foi Subiu ao céu Está sentado A destra do Pai A direita De Deus Como diz a palavra Mas em nome de Jesus Quem crê nele Aleluia Expulsa Enfermidade Expulsa Demônio Milagres Acontecem ainda No nome de Jesus Oh glória Se tu crê Nesta manhã É manhã De cura É manhã De milagre O nome de Jesus É poderoso Eu vou ministrar Daqui Aí na tua casa E tu vai receber O milagre Esta mulher Ela foi curada Por Jesus Uma mulher paralítica Dezoito anos Enferma Aleluia Não tinha jeito Pessoas que nascem Deficiente Não tem jeito Só se Jesus curar Só se meu Jesus curar Aleluia Aí tem jeito sim Glória a Deus Esta mulher Estava ali na sinagoga Dia de sábado Jesus estava ensinando Aleluia Dando o seu sermão ali Para a multidão Para os escribas Para os fariseus Os fariseus Os escribas Estavam ali Observando Jesus Para apontar Para procurar falha Em Jesus Para apontar Mas Jesus Não estava nem aí Para aqueles escribas E fariseus Aqueles hipócritas Aleluia E aquela mulher Estava enferma Já há dezoito anos E andava toda encurvada Glória a Deus E não podia De modo algum Endireitar-se Não pode E nasce Encurvado Como é que vai endireitar E vendo Jesus Aquela mulher Disse-lhe Jesus Estar livre Da tua enfermidade Oh glória Este é o Jesus Que eu sigo Este é o Jesus Este é o Jesus Poderoso Que morreu na cruz Mas ressuscitou Está vivo Está ao lado do Pai No céu Intercedendo por mim Intercedendo por você Jesus disse para a mulher Estar livre Da tua enfermidade Jesus impôs as mãos Sobre ela E logo se endireitou E ela glorificou a Deus Com milagre Oh glória Tu crê Tu crê Verás a glória De Deus Labrá Caiaçou A glória de Deus Sobre a tua vida É manifesta hoje É manifestada hoje Glória a Deus Tome posse Tome posse Creia em Jesus Creia também em Deus E o milagre é certo O milagre é certo Da parte de Deus Nas nossas vidas Oh como é bom Crer em Jesus Como é bom confiar Nesse Jesus Morreu na cruz Para salvar Que amor tão grande Que ainda cuida de nós Enfermidade Problema Ele repreende tudo Nesta manhã Eu não sei O que você está passando Mas é uma coisa Eu tenho certeza Que o meu Jesus Tem poder E mudar a tua história A tua situação Neste dia Oh Labrá Caiaçou E calamantuvia Calabá Oh meu Deus É forte Que eu estou sentindo Nesta manhã O poder de Deus É grande Eu vou orar por você E Deus vai te visitar Aí do outro lado Oh Labrá Candará Vem nome de Jesus Tu crer no milagre Tu crer Neste Deus Que eu estou pregando Tu crer Neste Jesus Aleluia O Jesus De Israel O Jesus Que morreu Naquela cruz Para nos salvar Tu crer Não é aquele Que está pendurado Numa cruz Todo Feio Não é aquele Não Que o povo adora Não Meu Jesus É diferente Ele não está Mais em cruz Ele está Com um corpo Glorioso Um corpo De glória Meu Jesus Já ressuscitou O meu Jesus Está vivo Aleluia Ao lado do Pai Que a palavra Garante Ele subiu ao céu Está à direita De Deus Está vivo Ressuscitou Ressuscitou Ao terceiro dia Glória a Deus Então nós temos Que adorar Somente a Ele Em espírito E em verdade Não adore Imagem de escultura Não adore Essas estátuas Que não tem poder O verdadeiro adorador Adora no coração Sabendo que Ele está No céu Ao lado do Pai Em espírito Em verdade Em espírito No seu coração Você saber Que Ele está Lá em cima Não se proste A imagem de escultura Porque é pecado A Bíblia diz Que nós só devemos Adorar o Pai O Filho E o Espírito Santo Não podemos E nem devemos Se encurvar A imagem de escultura Porque aquelas imagens Tem olho Mas não enxerga Tem ouvido Mas não escuta A tua oração Aleluia Agora Jesus Sim está vivo É o único Que está vivo Para ouvir O teu clamor E a Bíblia diz Que Ele está Ao lado de Deus Intercedendo Por aqueles Que crê nele Pelaqueles Que confia nele Ele intercede Por você Nesta manhã Você crê nele? Aleluia Então Creia nele E o milagre Vai acontecer Assim como Ele curou Essa mulher Paralítica 18 anos Encurvada Aleluia Toda torta Jesus endireitou Operou Operou milagre Na vida dela Na tua vida Vai operar milagre No dia de hoje Creia Não importa O problema A situação Espírito de enfermidade Ele tem poder De agir Sobre você Sobre sua casa Sobre seu esposo Sobre seus filhos Sobre todos Da sua família Ele tem o poder De te salvar De libertar Para a glória De Deus Oh meu Deus É forte Ele tem poder Somente Creia em Deus Creia em Jesus Jesus diz Marta Se tu creres Tu verás A glória De Deus E Lázaro Foi ressuscitado Para a glória De Deus Nesta manhã É manhã De cura É manhã De libertação Não importa A situação Jesus tem o poder Ele vai te visitar Agora Em nome de Jesus Eu oro Senhor meu Deus Meu Pai Visita Senhor Esta pessoa Que está com Espírito de enfermidade Eu não sei Qual é a enfermidade Mas no nome de Jesus Eu repreendo daqui Todo espírito de enfermidade Eu repreendo daqui Todo espírito de doença Nesta casa Neste lar Nesta família Bate retirada agora Sai deste homem Sai desta mulher Sai desta pessoa Espírito de enfermidade Na autoridade Do nome de Jesus Bate retirada agora Sai Em nome de Jesus Receba a sua cura Receba a sua libertação Em nome de Jesus Oh meu Deus Oh meu Pai Visita Senhor Visita o povo Estão do outro lado Necessitado Senhor Oh meu Deus Os inscritos Neste canal Todo dia Meu Pai É um dever Que eu tenho Um compromisso De orar Por cada um Nesta manhã Oh Jesus Tem misericórdia Muda a história Muda a situação Pessoas Que estão necessitadas Pessoas Que precisam Do milagre Pessoas Que precisam Receber algo Da tua paz Meu Deus Concede a benção Concede a vitória No dia de hoje Meu Pai Abre porta Abre porta De emprego De emprego Oh Jesus Eu ministro A benção Eu ministro A benção Do céu Na vida De cada um Espírito de maldição Palavra de maldição Que foi lançado Sobre essa casa Foi lançado Sobre essa família Não tem poder Não resista O poder Do nome de Jesus Sai desta casa Sai desta família Sai desta vida No nome de Jesus Oh meu Deus Oh meu Pai Em nome de Jesus Continua Nos abençoando Acampa anjos Poderosos Para guerrear Meu Deus Para guerrear Contra as potestades Não tem poder Sobre essa família Não tem poder Sobre cada pessoa Escrita Sobre esse canal Eu abençoo No nome de Jesus O mal está vencido E derrotado Na autoridade Do nome de Jesus Receba Tua benção Receba Teu milagre Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Aleluia Deus é maravilhoso Ele tem poder Para te visitar E te abençoar Somente creia nele Tenha um dia abençoado Por Deus Amém Palavra do dia é esta Meus irmãos Glória a Deus Você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Apoie o nosso trabalho Aleluia Na direção de Deus Aleluia Aperta o nome Se inscrever Depois aperta o sininho Deixa o sininho preto Para receber as notificações Do Youtube Depois aperta o joinha Não esqueça Que é ser abençoado Nos acompanhe Todos os dias Tu vai ver Deus operando Na tua vida Deus operando Na tua casa Deus operando Sobre a tua família Em nome de Jesus Você que já é inscrito Não esqueça De apertar o joinha O like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Na palavra do dia Para o Youtube Identificar que você gostou Do nosso trabalho Tá bom Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Tenha um dia abençoado Por Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém Glória A Deus Aleluia Todo o Todo o E aí